Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos tudo bem. A gente vai viajar, vamos ficar uns três dias fora e eu encontrei uma pessoa que vai cuidar da Zoe, que é um hotel domiciliar, né? Ela cuida dos bichinhos na casa. E agora nós estamos aqui no preparativo, ó. Vamos deixar o tigre, que é o melhor companheiro dela, ó. Ele é de borracha, bem molinho, ela gosta muito de ficar mastigando ele. Aí vamos deixar a coleirinha, se ela precisar sair na rua com ela. Outro bichinho aqui que faz barulho, que é também um dos prediletos dela. O ossinho, é claro que não pode faltar. A mantinha, que é a predileta. Vamos deixar umas papinhas e um pote de ração. A gente vai ficar só três dias, né? Então eu creio que ela não vai sentir, assim, tanta falta, né? Eu espero, né? Pra dizer bem a verdade, é a primeira vez e estou um pouco com medo, né? Na verdade, eu que já tô com saudade dela. Né, Zoe? Vem aqui, vem ver essas coisinhas. Ô, Zoe, Zoe, sabia que a gente vai viajar e você vai ficar? Na verdade, você vai fazer umas férias também, né, Zoe? Vai encontrar gente nova, vai encontrar uns au-auzinho por lá, fazer amizade com os doguinhos. Pensa que legal que vai ser. Vai ser muito top. Zoe, você quer ir passear? Você vai passear agora de verdade. Então é isso, pessoal. Torcer pra que ela não fique doente, né? Que não sinta tanto a nossa falta, porque ela é bem grudada. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, depois a gente vai fazer um vídeo contando pra vocês como foi a estadia da Zoe no hotel. É, que chique, né, Zoe? Vai posar fora três dias. Tomara que ela curta, né? Eu acho que sim. Oi, pessoal. A gente resolveu viajar por pouco tempo, mas vamos dar uma passeada. Aí, eu já saí, já quando eu viajei, eu deixei a Winnie já aqui na dispensa, né? E ela ficou tranquila. A gente ficou quatro dias fora. E eu deixei mais ou menos assim. Do jeito que eu tô deixando aqui agora. E a gente voltou e ela tava de boa, tranquila. Porque ela fica aqui numa dispensa, onde eu passo roupa e é fechadinho, né? Aí, eu fiz ali um... Põe uma grade na janela, vou mostrar pra vocês. É uma gambiarra, gente. Mas, eu fiz, tipo, uma grade pra não ter perigo de entrar o gato, né? E, assim, não ficar abafada aqui também na dispensa pra ela. Ela tem um arzinho. Então, ó, ela tá conhecendo o ambiente novo que eu acabei de providenciar pra ela. Ó, ó lá. Vou ver o bebedouro. Você gostou, Winnie? Gostou desse bebedouro ou não? Ó lá. Coloquei um bebedouro bem grande, ainda com uma garrafa reserva. Ela é, assim, bebe bem pouca água. Ela não bebe muita água, não. Eu deixei lá, ó. Ela já tá verificando, ver se ficou do gosto dela. Deixei o feno dela, uma caixa cheia. Deixei um papelão aqui, ó. Pra ela roer. Aquela que ela mais gosta de fazer. Deixei dois potes de comida aqui. Aí, aqui, ó. Eu coloquei na grade, amarrei. Coloquei. Ó, com a entrada na gaiola dela. Porque essa gaiola dela, ela só dorme se tiver dentro dessa gaiola. É a gaiola predileta dela. Então, aqui, eu deixei mais um potinho de água. Mais um de comida. E a toquinha dela dormir, né? Então, ou seja, ela não vai ficar presa. Assim, muito apertada, né? Vai ficar esse espaço todinho aqui pra ela, ó. Seria a grade da Zoe dormir. Mas, como a Zoe vai dormir fora, né? Aí, eu achei por bem deixar ela aqui. Porque aqui, ela já é o ambiente que ela dorme todo dia. Essa dispensa aqui. Né? Eu sempre deixo elas dormindo aqui. Então, é... Não vou tirar ela do... Do habitual dela. Que daí, ela não se estressa. Porque coelho se estressa muito fácil. Então, se eu fosse levar ela pra alguém cuidar. Ela estranharia o ambiente, né? E ficaria... Às vezes, muito estressada. Poderia ter risco dela ficar doente. E aqui, não, ó. Que ela vai ficar tranquila, ó. De dia, ela vai ter o arzinho dela pela janela. Deixei um pedaço aqui de piso. Porque, às vezes, ela quer dormir no mais fresquinho. Um pedaço de papelão. Se eu for fazer as necessidades dela. Mas, aqui, pessoal, ó. Ela acostumou a fazer o xixi dela e o cocô aqui, ó. Daí, eu ponho metade de papelão. E deixo esse espaço aqui no cantinho. E coloco o papelão no fundo, ó. Eu forro com o papelão no fundo. E daí, aqui, ela faz o cocô dela, o xixi. Ou seja, cai tudo aqui embaixo. Onde eu tô com o pé aqui, ó. Cai tudo aqui embaixo. Ela não fica com contato com a sujeirinha dela. Aí, fica melhor assim. E ela já até acostumou a fazer nesse cantinho aqui, ó. Então, é isso, pessoal. Vamos ver o que vai ser dessa vez. Tomara que dê tudo certo, né? Esperamos que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos chegar em casa e encontrar a unha aqui bem, né? Os calopsitas também já fiz um jeito ali deles ficarem bem tranquilos. Não vai faltar comida nem água. E a azul eu vou levar pra uma pessoa que vai cuidando. Então, no viveiro dos bichinhos, eu também já deixei preparado aqui. As outras vezes que a gente viajou, eu já fiz assim, tá? Então, funcionou, deu certo. Sobrou até comida, sobrou água e tudo. Aí, eu coloquei água, tá? Aqui tem um pote. Ali tem outro. E aqui é o pote que ela tá acostumada já. Ali tem o pote de comida dela. Que ela já tá acostumada também a comer aqui embaixo. Tem uma manguinha aqui. Mas depois eu deixo fruta. Eu deixo... Alfa-vaca, que eles gostam muito. Cortam um galho, sabe? Vou deixar pra colocar depois, a hora que eu for sair. Eu corto um galho de alfa-vaca pra eles ficarem distraindo um pouco. E aqui tá a loja. E aqui tá a loja. Aí, eu deixei aqui na parte de cima. Não vai dar pra ver. Mas eu coloquei também água e comida pra ela ali também. Deixei bem abastecida. Deixei comida assim que vai dar pra uns... Cinco dias. Tranquilo. Do mesmo tanto que eu deixei da outra vez. Outra vez, a gente ficou cinco dias fora de casa. E chegamos, tá? Tranquilo, graças a Deus. Oi, Mico. Mico, você sabia que a mamãe vai viajar, as meninas, e vocês vão ficar sozinhos, Mico? Mico, você já tá comendo a comida que eu deixei de reserva? Aqui eu ponho um pote aqui só de girassol, aveia, vitamina. E às vezes eles gostam. E aqui tá a Memel, que é a gulosa. Ela já tá comendo todo o estoque que é pra aturar três dias, mas tudo bem. A outra gulosa aqui é a Tef, tá? É a galerinha gulosa aqui. O que que foi, Mico? O que que foi? Você já vai desmanchar o pote, Mico? Não. Não desmancha, Mico. Não pode. Ó, já tá querendo fazer arte. Gente. E só assim. Colocou coisa diferente, isso quer arrancar. Aí aqui tem os potes abastecidos. Depois eu vou, amanhã antes de sair, eu vou deixar bem cheio. E essas duas é o dia todo comendo, gente. Pensa. São as duas comelonas da gaiola. Essas não são fit, não. Nem o meu, que o meu que tá no mesmo caminho da mãe dele. Aí os outros estão tudo ali. E aí lá na parte de cima também eu vou deixar já reservatório de comida e água. Comprei um igual da Winnie, ó. Um bebedouro, né? Com garrafinha. Vou deixar cheio. E a garrafa já de reserva. Tem pote ali de água também. Enfim, gente. Toda vez que eu viajo, eu deixo os calopsitos aqui. Porque não é fácil. Às vezes a gente não acha alguém que goste de vir cuidar. Nem sempre a gente acha alguém que tá disposto a fazer esse trabalho pra gente, né? Então eu prefiro assim, já deixar todo abastecido. E sempre deu certo. Eu creio que dessa vez vai dar certo também, tá? Ali tá tudo fechadinho. Coloquei uma toalha pra não bater sol. E à noite eles sobem, né? Fica aqui. Aqui é protegido de chuva, de vento. Eu creio que vai ficar tudo tranquilo. Né, Pipoca? Oi, Pipoca. Nós vamos viajar, Pipoca. Ih, você cuida da galera aí, tá? Você cuida da galera, Pipoca. Cuida desses bichos aí. Então é isso, pessoal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, pessoal. Fica com Deus. Até a próxima. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.